Não pode lembrar de nada, né? Sofia tá acabando com o birão. Nada não. Fico até preocupado com esse tipo de comentário, que se a Sofia tiver acabando com o birão, fodeu. Eu preciso de 100% do birão, o cara tá só 7% presente. Opa, você está onde? Aí, o que eu faço? Alô? Fala que a gente tá... Fala que a gente...